Não é fácil de aceitar o nosso fim, nem de suportar a dor. Desde que você se foi pra ser atriz, dos tais filmes de amor, o que foi que você fez, dos nossos sonhos, todo mundo comentou, na internet eu vi você, um filme estranho. Uma cena de amor com outro homem, eu não pude acreditar no que eu via, uma mesa de milhar, toda nua. Meu amor, agora foi demais, hoje eu vou deixar você pra trás. Minha flor, estrela do amor, o que você fez da minha vida? Minha flor, estrela do amor, o que você fez da minha vida?